Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas e bem pessoal, como de costume, começando aqui então nossa análise com o comportamento de preço do Bitcoin no tempo gráfico diário aqui já podemos notar uma formação de price action ascendente se formando para o criptoativo, com ele então rompendo para cima de linhas de médias móveis bem importantes e também aqui nós temos uma sinalização bem relevante do seu comportamento de preço com o indicador técnico do setup 9.1 do Larry Williams no qual próximo aqui a essa faixa de negociações de 47 mil dólares nós tivemos aqui um gatilho de compra bem importante que quem observou isso estaria hoje lucrando mais do que 4% em 5 dias de negociações e essa sinalização também poderia ser reforçada por justamente perceber aqui que esse comportamento de alta aconteceu com o rompimento de preço para cima da linha de média móvel de 20 períodos e também simultaneamente com o rompimento aqui do índice de força relativa para cima da região técnica de 50 pontos da sua escala então no caso aqui, unindo mais do que um fator técnico da análise técnica nós teríamos aqui um sinal bem relevante para uma operação comprada no tempo gráfico diário do Bitcoin e dessa forma, para aquelas pessoas que conseguiram comprar próximo a essa região técnica bem relevante de 47 mil dólares vocês podem tanto esperar que o comportamento de preço acabe chegando, por exemplo em uma resistência bem importante para pensar em realizar os seus lucros ou então vocês podem esperar que o price action acabe formando aqui um comportamento de preço descendente formando então topos de fundos cada vez mais baixos do que os anteriores e assim você seria estopado justamente quando o mercado acabasse apontando uma reversão no seu comportamento ou até mesmo você pode traçar uma estratégia baseada no setup 9.1 do Larry Williams e vender apenas então quando esse indicador técnico acabar sinalizando aqui uma operação de venda com o mesmo e já indo agora para a Galaxy também no tempo gráfico diário aqui podemos perceber claramente que a melhor oportunidade de compra para esse ativo foi dada justamente quando ele acabou rompendo um topo anterior de mercado com também muito volume de negociações acima da média cruzando também aqui para cima de linha de média móvel de 20 períodos e também aqui cruzando para cima da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala e no caso aqui então unindo todos esses fatores aqui da análise técnica nós poderíamos então ter aberto uma posição comprada justamente quando o price action acabou rompendo aqui esse topo anterior de mercado caracterizando-se então nosso gatilho de compra pelo setup 9.1 do Larry Williams e assim estaríamos lucrando nesse momento mais do que 60% em 3 dias de negociações e aqui no caso para aquelas pessoas que não conseguiram observar esses fatores técnicos bem relevantes aqui no comportamento de preço da Galaxy talvez nesse momento não seria tão recomendável que você tentasse abrir uma posição comprada com esse ativo isso porque nós já podemos perceber pelo seu comportamento de índice de força relativa um altíssimo nível técnico de sobrecompra e também podemos perceber aqui uma claríssima divergência técnica em relação ao price action e o volume de negociações que no caso aqui indicariam que uma correção para seu comportamento de preço está muito próxima de acontecer sendo então bem mais prudente e sugerível que você espere justamente essa correção que acontecer antes de você abrir uma posição comprada com esse ativo e já aqui na ftm também no tempo gráfico diário podemos perceber fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente com a Galaxy que também denotariam um fortíssimo comportamento de alta para o ativo e também dariam para você uma excelente operação comprada no tempo gráfico diário no qual também podemos perceber aqui claramente no seu passado de comportamento de preço uma formação técnica de price action ascendente com também ele cruzando aqui para cima de linhas de médias móveis bem importantes e com também uma sinalização técnica bem importante dada pelo setup 9.1 do Larry Williams e simultaneamente a isso também podemos perceber um cruzamento aqui de índice de força relativa para cima da região técnica de 50 pontos da sua escala o que então poderia sinalizar de fato uma excelente operação comprada próxima aqui à região de preço de 23 centavos de dólares e quem no caso aqui percebeu esses fatores técnicos bem relevantes para o comportamento de alta da ftm e comprou o próximo aqui a essa região de preço teria então lucrado mais do que 90% em 26 dias de negociações se tivesse então vendido nessa primeira sinalização de venda dada aqui pelo setup 9.1 do Larry Williams e caso então essas pessoas não realizaram seus lucros próximo aqui a essa região e seguraram sua porção comprada estariam hoje lucrando mais do que 490% em 51 dias de negociações e já que em seu comportamento atual de preço podemos perceber que de fato ele acabou encontrando uma grande concentração de oferta próxima aqui a essa região de preço de 1 dólar e 94 centavos em que de fato ele tinha atingido um grande nível técnico de sobrecompra já apontado aqui pelo índice de força relativa sinalizando assim então que uma correção estava muito próxima de acontecer no caso então podemos perceber que uma correção já está acontecendo para o ativo e ele está momentaneamente encontrando na linha de média móvel de 20 períodos como de fato um potencial ponto de suporte para seu comportamento de preço e também aqui para aquelas pessoas que perceberam esse fator técnico bem relevante e abriram a porção comprada próximo aqui a um teste na linha de média móvel estão hoje lucrando muito bem para o mercado em poucos dias de negociações e por último pessoal porém claro não menos importante aqui na sizecoin também no tempo gráfico diário podemos notar aqui um price action ascendente se formando para o ativo e com ele também aqui acima de linha de médias móveis bem importantes com claro um destaque aqui muito maior para o comportamento de linha de média móvel de 20 períodos que serviu por mais de uma vez aqui no gráfico técnico como potencial ponto de suporte para o seu comportamento de alta nesse momento e aqui também pessoal podemos notar claramente que o seu comportamento de alta lá atrás no seu comportamento de preço também teria dado uma excelente operação comprada observando aqui fatores técnicos bem relevantes como destacamos anteriormente como o setup 9.1 do Larry Williams o cruzamento de índices de força relativa para cima da região técnica de 50 pontos da sua escala e também uma formação aqui de price action ascendente cruzando para cima de linha de médias móveis bem importantes e novamente aqui quem observou esses fatores técnicos bem relevantes acontecendo para o tempo gráfico diário da SAIS teria então aberto uma posição comprada próxima aqui a região de preço de 12 centavos de dólares e estaria hoje lucrando caso então não tivesse apurado seus lucros em nenhum momento aqui no mercado mais do que 150% em 56 dias de negociações e no caso aqui como ainda podemos perceber claramente um price action ascendente se formando acima de linha de médias móveis bem importantes e com também um comportamento de índice de força relativa se sustentando acima da região técnica de 50 pontos da sua escala eventuais oportunidades de compras poderão surgir tanto com o price action testando aqui a linha de média móvel de 20 períodos quanto também pelo seu comportamento de preço rompendo aqui um topo anterior de mercado com também volume de negociações acima da média e bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima